O segredo das casas de mármore foi revelado e o resultado é incrível. E olha só gente, se na sua casa você tem o seu mármore e você já tá cansada dele, ele tá esbranquiçado, sem brilho, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra trazer o brilho e nunca mais vocês vão gastar dinheiro querendo trocar o seu mármore na sua casa. Essa dica é super simples e fácil de fazer. Pra começar vamos precisar de luva, certo? E vou precisar de um pano. O pano tem que ser velhinho mesmo, tá bom? E agora gente, vem o pulo do gato. Vou mostrar pra vocês o produto que vocês vão usar aqui no seu mármore. E nunca mais vocês vão querer trocar e vão fazer sempre na casa de vocês. Se vocês conhecem pessoas que tem mármore, marca elas pra ver essa dica. Ó gente, a gente vai precisar desse produtinho aqui ó, que é muito conhecido como graxa de sapato. Coloca aí nos comentários como que você conhece aí na região da sua casa, onde você mora. Ó, como o meu mármore é preto, o nome desse mármore aqui que eu estou usando, ruba-tuba, e ele é bem puxado pro preto, certo? E a gente vai usar essa graxa preta. Aí eu venho aqui ó, com o pano, pego uma bela quantidade, certo? Vou passando aqui, e venho passando no meu mármore. Ó, venho passando em todo o mármore. Pode deixar uma bela quantidade. Gente, se vocês gostam de dicas fáceis e dicas práticas pro seu dia a dia, marque aqui também pessoas que vão gostar dessa dica e que tem mármore em casa. Elas vão te agradecer. Tô passando aqui a graxa de sapato. Você não pode, não pode ser aquela líquida, tem que ser essa daqui em pasta, certo? E olha só gente, passei aqui ó, na minha bancada da cozinha. Ficou super embaçado, não se assuste. Vocês vão ver o resultado. Vou revelar pra vocês o segredo das casas de mármore, que eles não querem que vocês saibam. E olha só, que maravilha. Gente, essa dica é muito boa. Vamos deixar aqui secar muito bem, em torno de uma hora. E depois eu venho mostrar pra vocês como vocês vão retirar. Olha só, vou passar aqui, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Olha só gente, secou por completo. Esperei uma hora. Agora a gente vai utilizar o bombril, retirando o excesso da cera, certo? A gente vem aqui e vai retirando, ó. Passa o bombril aqui. Olha só gente, aqui ficou o excesso. A gente vai virar o outro lado, certo? E vem tirando mais um pouco do excesso, ó. Você já pode ver que já tá tendo resultado, ó. Vem tirando todo o excesso. Olha só gente, passei o bombril aqui, ó. Tirei o excesso dos dois lados, bombril seco. Vou colocar do lado, vou precisar de um paninho e venho dando um úlcer. Olha só gente, nunca mais vocês vão querer trocar o seu mármore na sua casa. Vai economizar muito. Olha gente, vou passar aqui, nessa parte. Tava bem ferrujado, eu passei, comecei a passar aqui e tirou. Ó, você vem aqui tirando todo o excesso da graxa. Olha o brilho. E aqui é um local que pega muita chuva, não tem cobertura. Então sempre tá manchando essa parte aqui dessa bancada. É só o brilho, gente. E essa é a nossa dica de hoje. E muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.